Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar e tocar o hino número 376, Senhor Preciso Mais. Senhor, preciso mais da tua luz, luz preciosa que ao céu conduz, que pode as trevas dissipar e em retidão fazer andar. Vencedor, sobre o mal com tua luz serei, nos caminhos da vida eterna andarei. A luz que é Cristo, Redentor, me guiará a ti, Senhor. Senhor, preciso mais da tua paz, do teu poder eterno e eficaz. Fortalecido em ti, meu Deus, não falharão os passos meus. Vencerei neste mundo, pois Jesus venceu. Foi tentado em tudo, mas prevaleceu. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. A tua paz e teu poder, por certo, me farão vencer. Deus seja louvado. Amém.